John Jones, doping, mais um caso. Meus amigos, nem na véspera de Natal a gente tem sossego. Solta a vinheta e lá vamos nós de novo. Bom, sabem o UFC 232, último evento do Ultimate em 2018, marcado para o próximo sábado, dia 29, em Las Vegas, que tem John Jones vs. Alexander Gustafsson e Chrissy Bork vs. Amanda Nunes? Ele não vai ser mais em Las Vegas, com uma semana de antecedência, o evento foi transferido para Inglewood, na Califórnia, a 450 quilômetros de distância. E como vocês podem supor, o transtorno é enorme. Só de bilheteria na T-Mobile Arena, o UFC faria 6 milhões de dólares. No The Forum, em Inglewood, fará 1 milhão. Perderam 5 paus só de bilheteria. Sem contar passagens aéreas e acomodações para 26 atletas profissionais, treinadores, empresários, familiares. Muitos jornalistas já disseram que não vão ter como pagar diferença de preço, por mais uma acomodação, o evento vai perder cobertura. Uma cagada logística completa. Isso tudo porque no dia 9 de dezembro, num exame antidoping ministrado pela usada, um exame de urina, foi encontrado Turinabol no sistema de John Jones, a mesma substância que o tirou de circulação em 2017 e que rendeu uma pena de 15 meses de suspensão. Jeff Nowitzki, vice-presidente de performance e saúde dos atletas, foi diante das câmeras explicar que a quantidade da substância era tão pequena, tão pequena, tão pequena, um picograma da substância. O próprio Nowitzki explicou que é como se fosse pegar um grão de sal e dividir ele em 50 milhões de partes e ser uma dessas 50 milhões de partes. O que te faz pensar que nada passa por esses exames da usada e que eles sim estão dispostos a trazer a público qualquer coisa que encontram. Eles recorreram à literatura médica, foram atrás de experts mundo afora, conversaram com outras ligas que já tiveram problemas parecidos e chegaram à conclusão de que se trata de uma molécula de longo prazo, ou seja, um ínfimo resquício do que estava no corpo de John Jones lá em 2017. Seguindo essa linha de raciocínio, então, não houve uma nova violação por parte de John Jones e a quantidade da substância é tão pequena, mas tão pequena, que não confere uma vantagem esportiva. Então a usada chegou à conclusão que não vai puni-lo e ele está livre para enfrentar Alexander Gustafsson. Acontece que a Comissão Atlética de Nevada, o órgão estatal que regula os esportes de combate no estado, ficou na dúvida e se recusou a conceder a licença para a John Jones. E aí o UFC, para não perder o evento, correu, se mexeu nos bastidores, consultou a Comissão Atlética da Califórnia, que é o estado vizinho, e eles toparam fazer lá. Então, por isso, dá mudança de local. Abre aspas. Quem cometeu mais erros que John Jones? A resposta é ninguém, mas ele arrumou a vida e não testou positivo, não fez nada errado dessa vez. O Gustafsson veio da Suécia até em Las Vegas há semanas e nenhum dos caras fez nada errado. Eles precisam lutar. É pelo título. É a coisa certa a se fazer, disse Dana White à ESPN. A internet, claro, reagiu prontamente. Daniel Cormier, rival histórico de John Jones, campeão dos meios pesados e dos pesos pesados, logo tweetou. Ele está se dopando de novo. E na sequência meteu. Usada, piada, Jeff Nowitzki, piada, Andy Foster, piada, uma pitada de Turinabol de 2017 que fica no seu sistema por 18 meses. Piada. Comissão Atlética de Nevada, vocês são legais. Ian McCall, ex-peso mosca do UFC, disse o seguinte, o doutor Nowitzki é legítimo e inteligente. Seus comentários não devem ser ignorados, mas pelo amor de Deus. Elias Teodorou, peso médio do UFC, mandou o seguinte, me pergunto quem ele vai ter que dedurar dessa vez pra varrerem tudo para debaixo do tapete. E aí a gente vai cair naquele velho conto infantil do Pedrinho do Lobo, o menino pastor que mentia pro seu avô dizendo que um lobo tava vindo pegar as ovelhas, o avô caçava o lobo, não achava nada, e no dia que o lobo pegou, o avô não acreditou e ele ficou por conta própria. Então mesmo com o Jeff Nowitzki, uma figura mundialmente conhecida pelo combate antidoping, um cara que dedicou a sua biografia, a sua carreira em apanhar atletas e tavam burlando o jogo de alguma forma. E o mais conhecido deles foi o Lance Armstrong, né? Ele pegou o cara lá no Tour de France, lá no ciclismo, depois de muitos anos de tentativas, e o UFC o contratou exatamente pra ter essa credibilidade no combate antidoping. Então mesmo o cara garantindo, botando a cara, dizendo que a história é essa, talvez o Jon Jones não tenha nenhuma culpa e seja de fato um resquício lá de trás. Creditar legitimamente em Jon Jones a essa altura do campeonato, com todo o histórico que ele tem, é muito complicado. Tanto que na internet já há um linchamento virtual como se ele fosse 100% culpado. E a usada, no caso, também não ajuda, porque a pena aplicada no Jon Jones no seu último caso de doping foi completamente contestável. Aplicaram 15 meses no cara quando o próprio set de regras da usada, a própria legislação deles, tá bem claro que casos reincidentes partem de 24 meses. A justificativa na época foi que ele colaborou com a investigação dando muitas informações, o que se concluiu que era uma espécie de delação premiada. Mas ficou por isso mesmo. A gente não soube de ninguém que foi preso, nenhum atleta que foi suspenso, nenhum treinador que teve sua licença caçada, passou. Eu cheguei a perguntar se fosse o Yuri Marajoli teria o mesmo tratamento ou essa pena leve e customizada foi de acordo com a cara do freguês, que no caso é um figurão do esporte. Então esse novo caso não tem como já não receber uma nuvem de suspeita enorme sobre ele. A Comissão Atlética de Nevada, que tem laços estreitos com o FC, uma simbiose histórica, né? Porque um alimenta o outro, se recusou a dar licença pro cara. E a Comissão Atlética da Califórnia, que topou a dar licença pro cara, vai receber uma pequena porcentagem da bilheteria e dos royalties do evento, sei lá. Então a gente tem interesse. Eu obviamente não tenho conhecimento científico pra atestar que o Turinabol pode ficar tanto tempo assim num organismo. De toda forma, as informações por hora são essas. Cabe a vocês, fãs, consumidores, acreditarem na versão oficial ou questionarem mais esse caso. Eu tenho duas perguntas. Vocês acham que, um, tudo isso pode influir no resultado de John Jones vs Gustafsson? E dois, vocês como consumidores deixariam de assistir a luta depois de tudo isso? Dá pra acreditar na lisura do John Jones depois de tanta coisa? Ou isso, de repente, nem importa? Eu quero ver luta e pronto. Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Se inscrevam no canal. Eu acho que esse vai ser o último vídeo antes do Natal. Então, Feliz Natal. Boas festas pra vocês, meus amigos. Muito obrigado pela companhia aqui no 6º Round. em 2018 e em 2019 eu conto com vocês. Vou falar sobre o UFC 232 antes do evento, deixar palpites, analisar o evento depois. Então, a gente ainda se vê até 2019. Um grande abraço e até a próxima.